O que aconteceu com os sócios do Benfica, Ana Suspiro? Bom, o que aconteceu com os sócios do Benfica é que, de facto, um cartão do Benfica, quando anexado ao ouro, parece ser, de facto, um produto imbatível, não é? E correu tudo para a Caixa Geral de Depósitos. A ponto de esgotar as reservas que a Caixa tinha em barras de ouro, porque ela permitia aos sócios do Benfica, portanto, aos sócios que tivessem o cartão, pedir essas barras e eles, pelos vistos, pediram de forma bastante massiva que esgotou. Isto é o efeito da crise e o valor do ouro. Esse é o outro lado da questão. Obviamente que não são só os sócios do Benfica que andam atrás do ouro. Porque há também um negócio que está a voltar em força, nomeadamente em Portugal. Sim, há vários níveis. Por um lado, há cada vez mais aforradores a olharem para o ouro como um investimento alternativo. Não há muitos dados, mas temos a indicação que, pelo menos num banco, houve um aumento da procura de barras de ouro por parte de investidores. Em vários bancos, não é? Exatamente. E do outro lado, há também uma procura à produção de ouro, porque Portugal já teve minas de ouro no passado e agora há várias empresas que apresentaram pedidos para explorar concessões de ouro e não só, e outros minérios em Portugal. Mas são portuguesas? Quase nenhumas. A maioria são canadianas, que são, de facto, as grandes operadoras nesta área, sobretudo na área da prospeção de metais. Há uma empresa portuguesa, curiosamente, uma empresa pública portuguesa, que é a EDM, que já há muito tempo que não estava tão ativa nesta área e que pediu uma concessão para reabrir a antiga mina de Jaldes. Que é uma famosa mina portuguesa. Que fechou em meados dos anos 90. É claro que tudo isto é possível porque o ouro bate recortes todos os dias e hoje consegue-se fazer uma mina de ouro com rentabilidade com muito mais facilidade do que se conseguia há 10 ou 20 anos atrás por causa do preço do ouro. E, portanto, se de facto esse preço subiu e se de facto há essas grandes concessões, é porque de facto está um negócio em vista a muito curto prazo em Portugal, é um novo negócio. Eu acho que pode ser um bom negócio. Para já temos concessões, ainda não avançaram, portanto, não há minas a operar neste momento. Há vários projetos a andar. Há 18 pedidos de concessões na área mineral que inclui ouro, prata, cobre e outros minérios, mas todas elas também incluem ouro. E foram pedidos quando há no despido? Foram pedidos desde o início de 2010. Desde o início de 2010. E se todos estes projetos fossem para a frente, que provavelmente não vão, nós estamos a falar de um investimento médio na casa dos 30 a 50 milhões de euros, estaríamos a falar de um investimento já muito significativo. O que era extraordinário depois da quebra que tem havido nos últimos anos de investimentos. Sobretudo porque é no interior do país, em regiões que têm problemas económicos e grandes problemas de desemprego. Exatamente. Muito obrigado.